Boa noite meu povo Olha mais um aí Mais um projetinho pra galera curtir Ouvir E acelerar na 153 Olha o cerezão então aí Qualificados da 153 Solamente Os originais Mais um cerezão de cada galera que percorre a 153 então amiga Segura o meu Brasil Mais um da coleção da galera então Qualificados Da 153 Colamentos Ninja Entende então É o cerezão da galera que acelera na própria original BR-53 é o que liga amigão E a voz aqui diretamente do estúdio PugMix Elaborando mais um projetinho pra galera curtir E acelerar nas madrugadas então Cerezão aí Qualificados da 153 Música